Música Que delícia, meu patrão! Vai no chão! Briga pra não ficar em novo! Música Que delícia! Música 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 Que vai Que vai A guia de um fim A fantasia da monta E a duquinha Eu sou o meu redor Olha o que tem assim Uma loucura sem fim Mas posso te reclamar Qual que é o problema que é a cor E a loucura sem fim A doquinha é o ar E o problema que é a porta É tão bom É tão gostoso É tão fim Que o meu chão Que delícia O meu hão Na nua Eu sou o meu chão E a duquinha CAR E a duquinha Vai, a duquinha E a duquinha E a duquinha Vai, a jumira Vai, a duquinha E a duquinha